Música Muito boa tarde, prazeres em Guarulhos, é um prazer ter os senhores a bordo. Hoje num voo bastante especial, onde estamos conduzindo o senhor Papai Noel. Segura informações direto do Polo Norte, Coníquia e Guarulhos. E agora com destino junto, deste voo para Ribeirão Preto. Música Em situação, pedimos a gentileza de liberar o corredor para o desembarque prioritário do nosso querido Papai Noel. Já vai começar a distribuição de presente aqui em Ribeirão Preto. Se você foi um bom menino ou boa menina, Papai Noel será uma surpresa para você. A passareta agradece pela compreensão e deseja a todos um Feliz Natal. Música Música Cheguei aqui com essa recepção maravilhosa. Olha o nominho aqui, Papai Noel esperando, eu estou radiante. Agora eu estou comendo com o Natal, agora eu vou comer com minha mãe, com meu pai. Dez, só o Ribeirão chove. Feliz Natal, Papai Noel existe, que está aqui no aeroporto. Música Isso daqui pelo menos demonstra um pouquinho, que nós temos que poder ter fé sim, a fé rebota montanhas. Muito bom, parabéns. Eu achei fantástico, eu acho que é um momento do brasileiro, da família, onde todo mundo consegue se confraternizar com muito amor, com muita paz. Feliz Natal, um super ano de realizações a todos os brasileiros e a todos vocês. Parabéns, relação. Foi muito legal, foi muito bonito de ver no olhinho das crianças, chamando pelo Papai Noel. Parabéns à passareta e parabéns ao Ribeirão Chope. Parabéns.